Esta noite escura não vai durar Pra sempre vai clarear no dia Vai clarear este fardo enorme Se tornará tão leve Vão se quebrar as correntes Vão se quebrar a quem crer A quem vê que nos nasceu um menino E o povo que andava sem destino Já tem o seu lugar E quem crer E quem vê Que há um rei na história Encontrará um caminho de glória Ao lado do Pai Ao lado de Deus Que há um rei na história